Há 30 anos venho transformando insights psicológicos sobre a natureza humana em estratégias para as pessoas melhorarem sua qualidade de vida e seus relacionamentos. Em 1998, escrevi um livro chamado Never Be Lied To Again, Nunca Mais Seja Enganado, que apresenta técnicas desenvolvidas especificamente para ajudar as pessoas a detectar mentiras em seu dia-a-dia. Quase uma década depois, escrevi You Can Read Anyone, Você Pode Ler Qualquer Pessoa, uma continuação do livro anterior que trouxe novidades à ciência de decifrar o comportamento humano. Agora, mais de uma década depois, graças a pesquisas emergentes no campo da psicolinguística, da neurociência e das ciências cognitivo-comportamentais, esta nova obra oferece um salto quântico. Aqui, apresento os métodos mais avançados que existem na elaboração do perfil de pessoas, que vão proporcionar a você habilidades quase telepáticas. Em qualquer situação, de uma conversa casual a uma negociação importante, você vai desvendar o que as pessoas realmente pensam e sentem, independentemente do que estejam dizendo. Vai ficar a par do que está no fundo do inconsciente delas, mesmo que elas próprias estejam em negação, sem vontade ou capacidade de entrar em contato com seus pensamentos, sentimentos e medos em um nível consciente. Como decifrar mentes, cobre um terreno totalmente inédito e recorre muito pouco à leitura de sinais de linguagem corporal antiquados e desatualizados. Diversos especialistas, por exemplo, afirmam que braços e pernas cruzados indicam uma postura defensiva ou divergente. Embora não esteja tecnicamente errada, essa interpretação será enganosa se seu interlocutor estiver sentado em uma cadeira sem apoio para os braços em um ambiente frio. E sim, pouco ou nenhum contato visual direto é um sinal clássico de falsidade, mas os impostores já sabem disso. Então, a menos que seu alvo seja uma criança de 5 anos, pega no flagra assaltando a geladeira, você vai precisar de táticas mais sofisticadas. De uma perspectiva mais assustadora, como você lê com exatidão um psicótico que acredita nas próprias mentiras? Ou um sociopata que olha no fundo dos seus olhos e jura de pés juntos sobre uma pilha de bíblias que está dizendo a verdade? Hoje em dia, também podemos ir muito além das estratégias estereotipadas de leitura de pessoas que supostamente proporcionam insights fascinantes da psiquê delas com base em observações superficiais da indumentária. Um pingente religioso é reflexo de valores espirituais arraigados? Não necessariamente. Talvez a pessoa o esteja usando para aliviar a culpa por viver na contramão desses princípios éticos, ou talvez ela o use por motivos sentimentais porque pertenceu à avó. Um terno elegante e sapatos bem engraxados indicam ambição e uma calça de moletom é sinal de preguiça? De jeito nenhum. Uma pessoa pode se vestir casualmente porque se sente confortável na própria pele e não se importa com o que os outros pensam. Ou então, pode ser que ela seja extremamente insegura, mas queira passar a impressão de que não está nem aí. Outro exemplo clássico é fazer suposições exageradas com base em um único comportamento. E isso não faz sentido. Só porque seu amigo está sempre atrasado não significa que ele seja indiferente. Talvez ele seja perfeccionista e precise que tudo esteja no lugar certo antes de sair. Talvez experimente uma descarga de adrenalina ao esperar até o último minuto. Talvez a mãe dele tenha sempre insistido que ele fosse pontual e agora ele esteja liderando uma rebelião inconsciente. Talvez ele seja um pouco aéreo e perca a noção do tempo. Se nos apoiarmos em hipóteses superficiais, as chances de interpretarmos mal as pessoas serão enormes. Mas então, o que funciona de fato? As técnicas que ensino aqui são oriundas de várias disciplinas. Ensino esses métodos para a Unidade de Análise Comportamental do FBI, para a CIA, para a NSA, para quase todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos e para forças policiais do mundo todo. Tudo o que você precisa fazer é prestar atenção em alguns elementos-chave, que vão funcionar como uma lupa quase mágica, ampliando o estado de espírito de uma pessoa, seus pensamentos e sentimentos e, o mais importante, seu grau de integridade e de saúde emocional. O melhor de tudo é que boa parte dessas técnicas funciona sem a necessidade de interagir com a pessoa em questão. Muitas vezes, basta ouvir uma conversa, uma fala ou uma gravação, como uma mensagem de voz, ou até mesmo ler um e-mail. A capacidade de ler as pessoas sem precisar vê-las é cada vez mais vital numa época em que filtros e videoconferências podem tornar as expressões faciais e a linguagem corporal completamente inertes. Nos capítulos a seguir, explico passo a passo como saber exatamente o que alguém está pensando em situações da vida real. Por exemplo, você vai aprender a determinar com precisão se uma pessoa é confiável ou desonesta, se um colega de trabalho é problemático ou simplesmente mal-humorado, ou se um primeiro encontro está indo bem ou mal. E quando houver muita coisa em jogo, negociações, interrogatórios, questões envolvendo abuso, roubo ou fraude, você vai aprender a poupar tempo, dinheiro, energia e sofrimento ao distinguir quem tem boas intenções de quem não tem. Se meu trabalho é amplamente utilizado por agentes legais, isso se deve ao fato de as técnicas serem de fácil aplicação e incrivelmente precisas, mas apenas quando empregadas com responsabilidade. Insisto que você não abandone a razão e o bom senso, ou mesmo um relacionamento, devido a uma leitura superficial de dois segundos, é imprudente basear suas suposições a respeito de honestidade, integridade ou das intenções de uma pessoa, menos ainda a respeito da saúde emocional dela, em uma observação apressada ou em uma interação fugaz. Ao longo deste audiolivro, às vezes uma única frase será usada para ilustrar um exemplo relacionado à psicologia. Na vida real, é prudente recolher mais amostras, sejam elas faladas ou escritas, antes de tirar qualquer conclusão. Como vamos ver, uma única referência casual pode não significar nada, mas um padrão sintático recorrente revela tudo. Quando houver muita coisa em jogo, dedique um tempo a criar um perfil confiável. Embora este audiolivro seja dividido em várias partes e capítulos, os métodos que busco ensinar em cada um foram projetados de modo a se somar aos já ensinados e devem ser incluídos no processo para aprimorar sua avaliação geral. À medida que você for aprendendo mais sobre os outros, minha expectativa é que aprenda também mais sobre si mesmo e que, desenvolvendo a autoconsciência, tenha a oportunidade de melhorar sua saúde emocional, sua vida e seus relacionamentos. Ao adquirir a capacidade de saber o que uma pessoa está pensando e querendo de fato e quem ela é de verdade, você terá vantagem prévia em cada conversa e cada situação, bem como na vida em si. Aproveite-a! Mesa de pôquer O pôquer é, em vários aspectos, um laboratório psicológico do comportamento humano, servindo como uma maravilhosa metáfora da vida real ao permitir que determinadas táticas sejam empregadas para ler pessoas. Mesmo que não esteja familiarizado com esse jogo, acredito que você vai gostar dos insights e das aplicações práticas deste audiolivro. Mesa de pôr Mesa de pôr Aproveite-a! Mesa de pôr